Hey y'all, bora preencher os blank spaces dos 50 fatos sobre Taylor Swift. Let's! Taylor Allison Swift nasceu no dia 3 de dezembro de 1989 em Rydon, Pennsylvania. Mas a gente também chama ela de Tay Tay, T-Swift, T-Swifty, T-Sweezle e claro, Catastrophe. A mãe da Taylor escolheu esse nome porque se alguém visse Taylor num cartão de negócios, não saberia se é homem ou mulher. Um dia, quando a Tay Tay tinha 12 anos, um cara foi arrumar um PC quebrado em sua casa e ensinou Moçoe-la a tocar 3 acordes no violão. Esses acordes inspiraram Taylor a compor Lucky You, sua primeira música. Ó que orgulho de IT Guy! A Taylor toca vários instrumentos, violão, guitarra, ukelele, banjo e piano. Aos 11 anos, ela ainda não tocava nenhum deles, mas ganhou um concurso de talentos cantando Big Deal da Lian Rhymes. Taylor enfiou na cabecita que tinha que ir pra Nashville pra virar uma cantora country depois de assistir um Behind the Music da Faith Hill. E a bichinha foi persuasiva. Toda a sua família se mudou pra Nashville quando Tay Tay completou 14 anos. Taylor foi a primeira artista a escrever seu próprio monólogo do Saturday Night Live. Ela fez isso em forma de uma música chamada My Monologue Song, que tinha recadinhos pra Kanye West, Joe Jonas e até uma piscadinha pro Taylor Loughlin, que ela tava pegando na época. Ela já morou em uma fazenda de árvores de Natal na Pensilvânia. É mole! Parece coisa de desenho animado. Sua família tinha muitos cavalos na fazenda e Taylor, inclusive, participou de competições de hipismo quando criança. Taylor já disse o quanto foi influenciada por Shania Twain. Mais devota mesmo, ela é da Santa Britney. Isso explica toda a carreira da Taylor. Think about it. Tay Tay já fez uma ponta no seriado CSI como uma adolescente rebelde. Ela ama tanto esse tipo de seriado de perícia que seria perita se não fosse cantora. Taylor é a voz da personagem Audrey em O Lorax. Em 2013, ela fez uma participação especial em New Girl. E ano passado, ela fez o papel de Rosemary em O Doador de Memórias, estrelando Jeff Bridges e Mary Strieff. Se bem que a música tá rolando mega, né? Ela já ganhou 7 Grammys, 11 American Music Awards e 6 Country Music Association Awards. E ela já foi indicada ao Globo de Ouro duas vezes na categoria Melhor Canção Original. Uma por Safe and Sound, trilha de Hunger Games. E outra por Sweet Nerds and Fiction, trilha de One Chance. Uma obsessão da mina? Capinhas de iPhone. Principalmente essas com cara de vintage. A sobremesa favorita da Taylor é Cheesecake. O número da sorte da Tay é 13. Lembra que ela pintava todas as galas número 13 na mão? Aos 11 anos, Taylor escreveu um livro de 350 páginas. Ui, que prodígio! Mas ele nunca foi publicado. E ela sonha em escrever uma biografia pra botar pra fora todas as coisas loucas que já viveu. Estamos no aguardo. Além de tudo quanto é talento, pelo visto, né? A mulher também é uma ótima pintora. Taylor tem um irmão chamado Austin, que faz uns super bicos de fotógrafo pro Get Images às vezes. Ah, será que ele fotografa aquelas coisas bizarras que a gente vê por lá, tipo abóbora de óculos com termômetro na boca? Tay Tay é namoradeira que só. Assinado minha avó. Ela curte uma pegación e principalmente uma inspiración para as músicas. Como já estamos até ready de saber. Entre os bofs em quem a Taylor deu um Swift estão Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy e Calvin Harris. Ann County. Outra coisa que a Taylor coleciona é micas. Vídeo elenco do Bad Blood e Instagram. Eu não vou nem citar senão o vídeo não acaba hoje. Mas uma coisa que a Taylor curte. Dinheiro. Ela tem um jatinho particular no valor de 40 milhões de dólares. E mais algumas residências luxuosérrimas. Uma em Nashville, uma em L.A., um puta pé em New York, um quarto de hotel em Londres, uma casona em Rhode Island e acho que é só. Os ícones de estilo da Taylor são Françoise Hardy, Audrey Hepburn, Jane Birkin e Bridget Bardot. A cor favorita da Taylor é a azul Tiffany. Tay Tay é muito fanzoca de Grey's Anatomy. Bom, a gata dela chama Meredith. Já deu pra sentir. E chorou litros quando Danny morreu. Ela também pira em Law & Order. Bom, a outra gata dela chama Olivia Benson. Já dá pra sentir também, né? É isso, né? No clipe de Shake It Off, alguns dos dançarinos não são profissionais, são fãs. Antes do lançamento de 1989, Taylor convidou 89 de seus maiores fãs pra ouvir o disco em primeira mão na sua casa. Tá, na verdade, nas suas casas ao redor dos Estados Unidos e não os 89 de uma vez, né? Mas tá mega valendo. E ela ainda fez cookies pra eles. Em 2005, uma entrevistadora disse pra Tay. Olha, se esse lance da música não rolar, você pode ser uma modelo de cabelo. Ano passado, essa mulher encontrou a Taylor e pediu desculpas. Taylor Swift usa óculos, mas só nos momentos relax em casa. E não deixa as habilidades de dança confinadas ao conforto de casa, não. Girl, dança como se não tivesse ninguém vendo. Aham, sei. Taylor pode até ter deixado o country um pouquinho de lado, mas ela disse que ainda pira em botas de cowboy. O livro que a Taylor mais curte é To Kill a Mockingbird, da Harper Lee. E o segundo que ela mais gosta são três. A trilogia de jogos vorazes. Taylor já fez as pazes com Kanye West depois do incidente do VMA. Am I allowed to finish? Taylor e Selena estão voltando a ser amigas. Elas deram um time na amizade porque a Taylor achava nada a ver o namoro dela on and off com Justin Bieber. Taylor tirou suas músicas tudo do Spotify porque eles não pagavam o suficiente. Uuuuh, girl! Com uma manobra de gênia, Taylor conseguiu fazer com que a Apple pagasse todos os artistas no período de três meses em que vão oferecer o serviço de streaming de graça. Vocês acreditam que eles não iam pagar o povo? You go, Norma Ray Swift! Todos os Starbucks lovers dirão que estou insano, mas Tay-Tay nunca sairá de style. E esses foram os alucinantes. 50 fatos sobre Taylor Swift! Assine o OK OK para mais swifteiros, estileiras e espaços em branco! Clicking here was cooler than you've never known Subscribing here was so great all along And don't forget to reply on a comment of somebody you've never met So click here in the red Subscribe and don't forget And don't forget to like, yeeah! Okay!